Aí você entra na guia atualizações do WhatsApp e simplesmente aparece aqui ó em canais o WhatsApp. Vou mostrar pra vocês como sair deste canal e ele vai sumir daqui ó. A primeira coisa é entrar, tá? Eu vou clicar aqui no símbolo do WhatsApp pra abrir aqui ó a guia. Aí vai abrir aqui o WhatsApp, beleza. A gente vê que é o oficial porque tá aqui certinho, tranquilo. Vamos clicar aqui ó, nesta partezinha aqui, pra abrir as informações, certo? Beleza. Tem como sair de duas formas. A primeira é clicando aqui, mas pode ser que o seu não funcione. Ó, se eu clicar aqui vai aparecer ó. Tem certeza de que deseja deixar de seguir o canal do WhatsApp? Aí é só clicar em deixar de seguir ou aqui embaixo ó. Deixar de seguir o canal. Vou clicar aqui, vai aparecer a mesma coisa que apareceu em cima. Vou clicar em deixar de seguir. Aí prontinho ó. Apareceu desta forma. Com a opção agora de seguir né, porque eu não tô seguindo mais. E veja aí ó, não apareceu mais aqui o WhatsApp. É só você fazer isso com todos os canais que tiver que vão sumir todos ó. Eu tirei até o outro que tava aparecendo aqui anteriormente. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.